SCREEN AUSTRÁLIA E Shidegaster Entertainment Group apresenta O filme de Anthony Maras Filmado com assistência da Soul Australian Film Corporation E Arcline Filmes E também o Adelaide Filme Festival Double Glass, Screen West and Lottery West Olha, vou explicar tudo muito claro Eles já estão no barco Mas tem que ter medo não deles Mas as consequências que vão vir Do que eles fazem É fácil cometer um crime enfurecendo a Deus Mas ele vê tudo Alá vê tudo E você sabe por quê? Porque Alá é poderoso MUMBAI, ÍNDIA 26 DE NOVEMBRO DE 2008 TÁXI TÁXI Para a estação, por favor Ao Café Lelopau Ok, entendi Rápido Quanto custa ir até o hotel? Vai Hotel Mumbai Oposição Baseado em eventos reais Baseado em eventos reais E aí TÁXI 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 Bem, o que é isso? O que é isso? Vamos? Pode cuidar da criança hoje? Não, eu tenho expediente hoje. Tchau. Diga tchau. Adeus. Tchau, tchau. Nós devemos ser corajosos, afinal nossa causa é justa e precisamos fazer. O que precisa ser feito. Sem hesitação e sem qualquer dúvida. Quando vocês estiverem no local, lembrem, nada pode perturbar vocês. Para tudo vocês têm 30 minutos. Seu objetivo é abalar o mundo inteiro. O que é isso? O que é isso? É menino. Azul, azul. Mas disseram que é menina. Esclarece, menino ou menina? Quem exatamente? Menino ou menina? Um menino. O que é isso? Vamos ver. Vamos ver. O que é isso? 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 Vamos, vamos. Vamos até o hotel. O marido é arquiteto. Perfeito. Obrigado. Por que demorou tanto? Olá, bem-vinda. Sim, obrigado. Que criança maravilhosa. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Namastê. Obrigado. Namastê. Espero que vocês gostem daqui. Obrigada. Por favor, me sigam. Tudo como vocês pediram. Se vocês tiverem qualquer desejo, nós faremos tudo. Aqui, por favor. Bem, bom retorno. Uau. O banho como você gosta. 48 graus. Obrigada, você é muito legal. Nossa, que coisa. Vem aqui. Maravilhoso. Sim, sim. Meu Deus. Champanhe. Que bom. Meu Deus, que bom. Parece que está com febre. Sim. Tem certeza? Claro que tem. Devo chamar um médico, só se for o caso? É. Melhor prevenir. Reservar a mesa como sempre? Eu não sei o que você acha. Mas e o serviço de quarto? Não, vão lá. E eu vou cobrir vocês aqui. Vou reservar uma mesa. Qualquer coisa, cancela ou não. Como você desejar. Obrigada, Jamal. Vamos? Vamos, vou trocar de roupa. Vamos jantar. Não, diga-me, pai. Não vá. Ainda há uma sala inteira aqui. O que é isso? Estação de Mumbai. Ajman, você consegue me ouvir? Você está aí? Começa. Ajman, sim, sim. Ainda há uma sala inteira aqui. Ainda há uma sala inteira aqui. Ainda há uma sala inteira. Muito bom. Vire-se. Ótimo. Muito bom. Mostre as meias. Relaxe. Não precisa ser tão apertado. Ótimo. É uma piada? Me entenda, por favor. Eu perdi um sapato. Aparentemente, caiu da bolsa. Não pode. Tá bom, vamos. Por favor. Por favor, o quê? Você parece um mendigo. Senhor, por favor, vou encontrar os sapatos. Eu preciso de um expediente. Você precisa sair. Senhor, eu te imploro. Eu tenho uma esposa grávida. Por favor. Eu tenho um par de sapatos no meu quarto. Debaixo da mesa. Obrigado. Rápido. É uma pérola da Índia. O Hotel Palácio Taj Mahal. Muitas pessoas famosas ficaram dentro de suas paredes. Vocês mesmos podem sentir o e seus lindos ataque de terroristas na estação. Vocês veem as imagens tiradas na estação de trem, onde durante o tiroteio sofreram mais de 100 passageiros. Câmeras de vigilância registraram dois suspeitos, que começaram a disparar metralhadoras. Câmeras de vigilância registraram dois suspeitos, que começaram a disparar metralhadoras. Câmeras de vigilância registraram dois suspeitos, que começaram a disparar metralhadores. Atirem, para ter certeza. A patrulha, câmbio. Responda, patrulha. Este homem está quase morto. Há uma bagunça entre os policiais. Eles ainda estão tentando determinar quem começou a atirar e se é relacionado com roubo e tiros de um carro de polícia. A coisa mais terrível agora que provavelmente nós nunca vamos saber. O que vocês viram? Vocês viram um policial que atirou na multidão de carro. Então, aqui temos tudo pronto. São os pratos para a delegação. Eles pediram uma pizza ainda. Que absurdo. Mais capim-limão. Ajun, pare de mancar. Sim, bota mais. E quanto ao russo? Ele reservou uma mesa e ele quer uma festa às 10. Bom, galera. Tudo fora. Por aqui. Fora. Aqui, aqui. Sim, ok. Aqui, aqui. Rápido. Sim, atenção aqui. Escutem. Então, hoje temos um outro convidado importante. Vasily Dudeski. Senhor. Um convidado muito importante. Dudeski, estou muito feliz em ver você de novo. Não importa o que ele diga. Apenas sorriam e sejam educados. Lembre-se, para nós, um hóspede assim é como um deus. E sob nenhuma circunstância não lhe ofereça frutos do mar. Ele é alérgico a eles. E nunca, nunca lhe traga um copo. Sempre uma garrafa. E não esqueça de abrir essa garrafa na frente dele. Eu escolho essa com cabelos cacheados. Ela é mais sexy. E... Bem... Mas... A alta. O que me diz? Bem, nada. Essa alta tem mamilos grandes ou pequenos. Bom, mande as duas. Que vulgar. Depois do jantar, o Sr. Dudeski organiza uma festa privada no seu quarto. Ele precisa de um garçom. As gorjetas são ótimas. Bem, a Olga fala russo. Não. Sem mulheres. Ainda lembramos da última vez. Senhor, eu posso. Não, obrigado, Arjun. Senhor, por favor, assegure-me. Pede que você não esquecerá mais seus sapatos. Vandê, você estará servindo a festa do russo. Prepare-se e pegue duas garrafas de Vandjohn. Vandjohn, é obrigado. Como você falou? Vandjohn? O que é Vandjohn? É Vandjohn. Vandjohn. É Vandjohn, com D. V, é Vandjohn. Com D, Vandjohn. V. Repete, Vandjohn. V. Não diga, Vandjohn. 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 É conhaque. Vandjohn, Vandjohn. Obrigado, senhor. Vandjohn. As mulheres não podem ir lá. Sim, ele é russo. Sim. Eu que vou atender. Que sorte. Sim. Você virá? Bem, vai lá. É. Ei. Você é cego. Onde você está indo? Você está indo para a estrada? Sim, o quê? Você é cego? Eu não te atropelei. Você atropelasse. Você acha que eu fiz o quê? Hã? O que você está olhando? Vá. Vá. E você abre os olhos para dirigir, idiota. Olha isso, ele está saindo, olha. Agora começa a coisa. Olha, olha, ele está com medo, olha. Sabe o que, senão eu te dou a mão. Bem, está na hora. Eu posso ter um palhaço destes? Autage. Autage? Sim, vamos. Tudo bem. Vamos lá. Estamos indo à Autage. Estamos indo à Autage. Espere um momento. Desculpe, senhor. Namastê, cara. Acho que nós temos um problema aqui, porque nós não pedimos porco. Sim. Não, não, não. Eu não penso assim. Porque se você olhar aqui, nós... Droga, deite-se! Tchau, 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 tchau. Vamos lá. Pela estrada! Corra! Vá! Corra! Corra! Vamos! Vamos! Vá! Bem, você sabe, o ano de 2003 foi muito bom. Foi extremamente quente. Então o Chateau Latour tem um sabor maravilhoso e rico com notas de frutas. Então é um vinho muito bom. Parece bom. Sim. Traga-me um uísque e uma coca zero. Sério? Sim. E quer saber? Traga um cheeseburger e vamos lembrar do passado. Você também pode pedir peixe. Não, só um hambúrguer. Bovino. Querido, eles não têm carne bovina. Como que não? Querido, na Índia, a vaca é sagrada. Mil desculpas. Eu esqueci completamente. Ok. Bom, o que você aconselha? Os americanos amam isso aqui. Oi, Zara. Eu decidi tomar um banho enquanto espero pelo médico. Não, ele está muito bem. Sim, sim. Bem ativo. Mal conseguiu dormir. Claro, vou ligar. Está tudo bem com vocês? Certo. Aproveitem. Boa noite. E como posso ajudar? Oi. Chamamos um médico. Ok, querida. Nas próximas férias, vamos só eu e você. Bem, vamos ver. Corra! Corra! Rápido! Por favor, deixe-nos entrar. Por favor, não pode. Não pode. Que droga! Abram a porta! Acalme-se, por favor. Há problemas na entrada. Dê uma olhada. Deixe-os entrar. Está tudo bem. Obrigado, obrigado. Bom, calma. Vamos. Desculpe. Vamos para outro lugar. Vamos fazer aqui mesmo? Sim, os caras estão por aqui. Sim, estou vendo. Estamos no Fowler. Tira aí. Todos foram para o quarto? Tudo bem. Comecem sem mim. Eu vou subir depois da janta. O senhor não tem reserva. Bem, nós só precisamos do banheiro. Olha, deixe-la usar o banheiro. Calma, abaixem. Todos se abaixem. Deitem no chão. Por favor, debaixo das mesas. Parai! Não, não, não! Sob as mesas, abaixem, abaixem, por favor. Eu lhes imploro, abaixem, abaixem, senhor. Para que abaixar? Atire-os lá, senhor. Para que abaixem, senhor. Corra! Tudo ficará bem. Como ele está por aí? E aí? Limpamos o Fowler. E agora? Vá em frente. Mate todos. Infiéis. Quero ouvir os seus gritos. E os seus sangues correndo. E lembre-se, eles não são humanos. Não devem ter sobreviventes. Entendido. Deus é grande. Allah é grande. Serviço de quarto. Abram. Abram. Ah, Abram. Abram. Ei, ei. Eu já estou aqui. Vem pra cá. Estou indo. Oi? Senhor, onde você esteve? Há algo aqui. O que é algo? Como está meu filho? Aqui o médico veio. Espere um segundo. Desculpe, a conexão é interrompida o tempo todo. Não abra a porta. Oh, meu Deus. Estão aí. Zara, aqui tem uma mulher. Ela... Se esconda. Não abra a porta. Oh, 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 oh. Está tudo limpo? Ela definitivamente estava aqui. Suleiman, diga Está fechado Saia agora! Saia, ande! Eu lhe sei, claro! Não! Suleiman! Ei, vem cá! Chega aí! Uau, que coisa! Não temos nada disso na nossa aldeia! Câmbio! Sim, estou aqui! E o que há? Limpamos os quartos! Ótimo! Continuem! Não demorem! Entendi! E da próxima vez? Sim, senhor! Salvem as balas! Ou não haverá suficiente para todo mundo! Está claro? Claro, claro, sim! E não esqueça daqueles que ficaram por baixo! Pode acabar com todos no mesmo tempo! Com granadas? Sim, sim! Tudo bem, entendi! É isso mesmo que iremos fazer! Não fiquem envergonhados lá! Sim, usaremos granadas! O que ele disse? Para jogar granadas! Granadas? Sério? Toma controversial! Vem cá! E aí? ComunЩs? Quem? Quem? É isso mesmo Ca przekida! tá? O que está acontecendo? O que há? Há algumas pessoas com armas. Eles matam todos. Calma, calma. Eu não posso nem acalmá-lo. Ok, ok. Fique aí. Eu irei. Eu irei em breve. Ei! Calha a porra da boca. Estaremos mortos por causa de você. Olhe pra mim. Você deve ficar aqui, ok? Você precisa ser forte, tá bom? Eu te amo muito. Precisamos da polícia aqui, imediatamente. Por favor, mande alguém. O que, senhor? Por favor, eu te imploro. Meu filho está lá em cima. Senhor, é perigoso lá. Por favor, não vá. Você tem família? Sim, senhor. Eu quero sobreviver e voltar para ela. Eu chamei a polícia. Eu quero sair daqui. Não vá, não vá. Eu preciso fazer xixi. Você mesmo pode me encher aqui. Não, senhora. Por favor. Eu preciso fazer xixi. Aqui, rápido. Obrigado. Obrigado. Sou eu. Onde está meu filho? Onde ele está? David! Está tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Obrigado, 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 obrigado. Quem são eles? O que eles precisam de nós? Ligue para o Zary para mim. Diga que estamos bem. Tá bom. Tudo está bem. Mumbai está sob cerco. O caos apreendeu a capital financeira da Índia depois de relatos de vários ataques terroristas. Papai está bem. Tudo ficará bem. Pelos relatos, a estação, restaurante e hotel se tornaram lugares de ataques terroristas. A polícia local simplesmente não está pronta e não é capaz de lidar com vários ataques simultâneos. O que você vê é confusão perto do Taj Hotel. Os terroristas estão lá dentro, junto com mais de mil visitantes e 500 trabalhadores presos. Não há forças especiais em Mumbai. Ou seja, eles devem ser enviados de Nova Delhi e isso é 800 quilômetros. Ou seja, pelo menos algumas horas. E o pânico já começou. Não há por mais. 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 É perigoso aqui. Droga! Não há por mais. Bem, o que fazer as pessoas estão olhando? E daí? Eu quero ir para o ataque. As forças especiais não chegarão em breve. Espero que eles se apressem. Espero? Até lá eles vão matar todo mundo. Você vai assumir o risco? Nós devemos ir para o ataque. Nós apenas somos obrigados. Por quê? Por quê? É o nosso dever. Não podemos deixar pessoas se defenderem por si mesmas. Ajuda! Me ajuda! Ajuda! Me ajuda a levantar! Minha perna! Minha perna! Quebrei a minha perna! Minha perna! Eles estão em desespero lá. Eu não posso esperar. Ok, tudo bem. Forma o grupo. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Sim, lá embaixo. Qualquer lugar serve. Podemos subir para o clube. Sim, no sexto andar. Ok. Me ligue se houver notícias. Então está tudo limpo nas escadas. Mas nossos hóspedes estão trancados no hotel. Acho que devemos reunir todos que pudermos e levá-los para o clube. e esperar a polícia lá. Senhor, podemos sair pela entrada dos fundos? Por enquanto sim. Nós podemos. Mas os convidados não podem. Então ninguém pode. Senhor, eu tenho quatro filhos. Eu sei. Ninguém te segura aqui. Então... Quer sair? Está na hora. Desculpe, senhor. Desculpe, senhor. Não se desculpe. Vai. Todos nós temos esposas, pais, parentes em casa. Ninguém vai se envergonhar de vocês. Estou aqui por 35 anos. Esta é minha casa. Eu fico. Também. Eu fico. Eu também. Então está decidido, senhor. Siga-me. Ei. Ei. Olhe um pano na sua cabeça. Vai parecer que você é uma deles. Eu não sou um deles. Então escutem. Eu falei com o chefe. Ele disse que precisamos subir para o clube. Vamos esperar lá. Por que isso? Você sabe de alguma coisa? Você sabe quem são eles? Por acaso? Não temos escolha. O clube é o lugar mais seguro. Eu não estou falando do clube, mas deles. Eles não estão nas escadas. Sim, senhor. Nós vamos pelas escadas de serviço. Vai demorar apenas alguns minutos, ok? Os funcionários nos levarão ao Chambers Club, no sexto andar. Está seguro lá. Vem. Vou tentar. Te amo. Não. Bom, parece seguro. Pessoal. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vão! Aqui, aqui. Vá, venha. Rápido! Rápido! Vamos! 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 Abra, Senhor! Senhor, é Arjun. Eu levei todo mundo. Entrem. 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 Senhora, sinto muito, sinto muito. Mas tudo ficará bem. Está segura aqui. Sente-se onde quiser, ok? Não pode. Por favor. Por favor. Eu gostaria de uma garrafa de conhaque. Não pode. Não pode. Não pode. É necessário. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Se aproximar. Senhor, senhor, senhora. Por favor. Vocês podem chegar mais perto? Obrigado. Senhoras e senhores, eu sou Herman Oberoi, o chefe da cozinha do Taj. Nós temos pedido desculpas por tudo que vocês tiveram que passar. Mas, por favor, tenham certeza, a pior parte já passou. Chambers é um clube privado. É muito difícil chegar aqui. Como vocês podem ver, não há janelas e todas as saídas estão fechadas. Estaremos salvos aqui antes que a polícia chegue. E quando esperar por eles? Porque eles estão demorando. Já. Eles já estão no prédio. Vocês apenas têm que esperar. Agora é mais importante permanecer calmos, sentar-se em silêncio. Nossa localização deve ser mantida em segredo. deitar-se em silêncio. Cinco horas desde o começo do ataque terrorista. Dezenove feridos foram internados em hospitais de Mumbai. Talvez nunca antes a cidade fosse exposta a um ataque coordenado de pessoas absolutamente insanas. Na frente do povo inocente de Mumbai. E parece que isso ainda não é o fim. Continuamos a acompanhar os eventos. setenta e nove pessoas estão mortas. E mais de duzentos feridos. E também tem nas ruas. Três hotéis de cinco estrelas. A estação e uma delegacia de polícia. Todos se tornaram lugares de ataques terroristas. O hotel mais incrível em Mumbai, o Taj, ainda está queimando. Tem pessoas dentro. E quem mais deveria saber? Você é o chefe de polícia. O que está acontecendo? Temos que a situação não seja alterada à noite, senhor Oberoi. As forças especiais ainda estão em Nova Delhi. Ainda não partiram? Então envie nos policiais comuns. Nós já os enviamos, mas não há conexão com eles. Estou tão preocupada com vocês. Como que vocês estão aí? Sim, sim, sim. Nós ainda estamos tranquilos. E por que vocês foram lá? Me desculpe. Eu só quero voltar para casa. Espero que tudo ficará bem. Nós estaremos salvos em breve. Me ligue. Com quem você conversou? O quê? Com quem você falou ao telefone? Manda sua conta. Ela é uma deles. Do que você está falando? Você falou com eles. Por quê? O que você está falando? Por que você não fala com quem foi? Por que você não fala com quem foi? Acalme-se. Eu exijo que ela... Cale a boca. Feche sua boca. Saia daqui. Você está sendo rude. Vai se danar. Senhora, vamos lá, vamos. Eu a vi. Ela acha que eu estou com eles? Não, sério. Você está bem? Não, ela é apenas uma vagabunda. Olha o rosto dela. Ela não foi fodida por 10 anos. Acredita em mim. Ei. Tudo bem. A situação é insana. Então as pessoas ficam loucas. Tudo estará bem. Arjun. Eu vou te dar um rosto. Eu estou com o rosto dela. Eu vou te dar um rosto dela. Não sei. Eu vou te dar um rosto. Eu vou te dar uma rosto. Eu vou te dar um rosto dela. Você pode ficar na cozinha um pouco? Vá. Senhora, eu gostaria de te mostrar uma coisa. Essa é minha família. É o meu filho. É a minha esposa. E aqui está a minha irmã. E esse é o meu pagre. Para nós, os Sings, ele é sagrado. E é um símbolo de honra e coragem. E desde a infância, eu não saio de casa sem ele. Se eu perder, vou desgraçar a minha família. Mas... Você é a minha visita aqui. E eu te sirvo. Portanto, se for mais conveniente para você, Vou tirá-lo. A senhora quer? Não. Não. Eu só estou com medo. Como todos nós. Mas para sobreviver a tudo isso, devemos... Se controlar, é claro. Ok. Sim. Exatamente. Obrigada. Obrigado. Vou te trazer um pouco de água. Pode ser? Alô? Senhora Watson? É a LAD da recepção do hotel? A equipe de resgate está no seu andar. Eu os ouço. Eu vou abrir agora. Ligue para o próximo. Pegue o telefone e ligue. Não quer viver, não? Vai, ligue. Não quer viver, não? Ligue! Ligue para o próximo. Ei! O que vocês estão fazendo? Nem pense em abrir a porta. Pode ser uma armadilha. Senhor Oberoi, é a Parva. Não abra. Eu sei quem é. Meu Deus, Parva. Este sangue não é meu. Vamos! Ajun, ajuda. Por favor, por favor, entre. Por favor, venha, sente-se. Quieta, quieta. Está tudo bem, calma. Não! Está tudo bem. Tudo está bem. Tem um médico aqui? Um médico? Enfermeira? Eu sei fornecer os primeiros socorros. Vou tentar ajudar. Eu preciso examinar a ferida. Não! Não estou aqui! Fale baixo. Tragam as toalhas limpas ou ela sangrará. Para você passar! Já tem! Já tem! Já tem! Vamos! Aperte com a mão. O caso é ruim. Eu acho que a bala está na cavidade do peito. Só no hospital poderá ajudá-la. Eu vou tirá-la daqui. Se ela ficar, ela morre. Senhor, deixe-me ajudá-la. Descemos as escadas e saímos pela porta dos fundos. Arjun, se encontrarem você, vão nos encontrar. E se eu sair sem ser notado? Não podemos esperar até que ela morra. Tudo bem. Por sua conta, é em risco. Tudo está bem. Quieto. Senhora? Senhora? Vou tentar te tirar daqui, ok? Nós temos que descer as escadas. Mas a senhora vai aguentar? Sim. Bem, então vamos. Vamos. Senhora, tudo ficará bem. Jun vai levar você para fora. No luz. No luz. Interivatelador. Valiente. Aguantemente. Amém. Amém. Tudo bem, tudo está bem. Está bem, senhora. Está bem? Tudo bem? Tudo bem. Saia daqui. Saia daqui. Trabalhador, trabalhador, eu trabalho aqui, por favor. É claro que... Sou um empregado. Por favor, não atire. Há quantos deles? Você já viu quantos deles tem? Onde eles estão? Onde fica a sala de vigilância? Onde ela é? Onde ela é? Me fala! Me fala! Vamos! Aonde? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. E de onde ela veio? Olha o braço dela. Tem bandagem. E parece uma mulher americana. Ótimo. Nós precisamos de americanos. Eles são importantes. Serão nossos reféns. Não há documentos com ela. Olhe no sutiã. Como? Coloque a mão no sutiã dela. Não. Eita. Eu não posso. Não pode fazer isso. Apenas faça. Você sabe. É para nossa fé. Irão, vai. Irão. Aqui, aqui. David. Abra. Abra. Abra a porta. Calma-se. Levante-se. Levante-se. Levanta. Mão para cima. Mão para cima. Eu estou falando mão para cima. Para cima. Vira, vira. Vai virando. Vira, vira. Vamo. Eu peguei um. Cara branco aqui. Muito bem, Irã. Será um refém. Precisamos dele. Vá, vá. Tudo por vontade de Alá. Vá, vá. Por que você está demorando? Eu não posso abrir a porta. Vá. David, onde você está? Responda, por favor. Vamos, vamos. Não abaixe as mãos. Vá para frente. Para frente. Vá, vá. Não pare. Não há ninguém aqui. Agora vai. Vai lá. Entre aí. Entre. Entre. Que malditos. Alô. Sou eu. Onde estão? Estamos em uma sala de vigilância de vídeo. Nós os vemos. Podemos rastreá-los. Ótimo. Fiquem aí. Vão coordenar as forças especiais. Certo. São os quadros? Sim, este é o power. Aqui a garagem e a cozinha. Não é o melhor, mas... Forte. De vinte anos. Que droga é essa? Tem alguém aqui? Então, não se levante. Está o caos lá fora, senhor. Nós fazemos o que é possível. Vocês mandaram as pessoas para nós? Me desculpe, mas quase. Esquadrão de resgate? Sim, nós enviamos, mas não há conexão com eles ainda. A polícia! Abra, é a polícia! E além desse esquadrão, vocês mandaram alguém? Abra, eu vim para te ajudar. Eu vejo um. No power. Inferno. O segundo está onde todo mundo está se escondendo. Sim, achamos que tem um membro do esquadrão lá. Pode abrir para ele. Não se preocupe. Ok, obrigado. Obrigado. A júri, estou ocupado. Não abra, são eles. O que? Droga! Abra a porta! Quantas pessoas estão lá? Algumas dúzias. Dúzias? Abra a porta! Temos que ajudar. Como? Eu não sei. Abra a porta, infiéis. Ok. Fique aqui e observe as telas. Entendeu? Obrigado. E a porta. Certo. Vem, vem, vem! Parece que ele está só. Quem está com você? Tem alguém aí? Não, só. Vamos atirar em vocês. Não, não. Que oportunidade. Atire! É a polícia. Eles correram para cá, para cá. Aqui. Parece que despistamos eles. Estamos vendo que dentro do prédio estão atirando com armas automáticas. A polícia continua a isolação do prédio. Vai conseguir? Você acha que o nosso chefe entende o que está fazendo? É. Nem pense em duvidar dele. É sobre o bem maior. Se o chefe diz que servem o diabo, então é. A perna dele dói, então ele reclama. Não toque. Não, não. Já, é apenas um arranhão. Irm. Uma partida. Um amor. Uma sacada. Uma chama. Um momento. Uma chance. Um gol. Um X-Bet. Um velho. Uma pessoa que não me chamou gigante. Alô? Pai? Pai, é o Inran Inran, onde você está? O que está fazendo? É verdade? Ei, Han? Você não é meu filho Você não é meu filho Pare com tudo isso, Inran Você não entende, pai Pai, estou fazendo isso por todos nós Pai, eu te amo Não pense mal de mim Como você pode fazer isso? Você é apenas um assassino Você desgraça a nossa família, Inran Não, pai, não diga isso Pai, não é vergonha Não? O que então? É um pecado Um pecado grave Eu rejeito você Você não é mais meu filho, Inran Pai, eu faço isso pelo bem comum Para que o mundo nos trate com dignidade Pai, não tem como fazer diferente Pai, entenda Pai, pai, pai Meu querido David Estou escrevendo esta carta Mas talvez você não a leia Eu não quero correr o risco de esperar Que vou conseguir te dizer isso pessoalmente Quando nos conhecemos, você disse Se você está com medo Apenas pule Talvez é idiotice Mas talvez não E você estava certo E eu fiz exatamente isso Mas eu sei como tudo isso Não foi fácil Mas nós passamos por tudo Graças a você A sua paciência com minha família Sua fé em nós Me inspirou que tudo é possível E mesmo agora Nesse pesadelo Eu sei que você vai criar um filho igual a você Por favor, lembre o Cameron que eu o amava E como eu amava o pai dele Estarei sempre com você Zara Pare com isso Pare com isso, senhorita Pare com isso Por favor, seja sensata Eu tenho que estar com a minha família Abra a porta Eu sei que é difícil para você Mas a polícia está perto Como que ela está perto? Estamos aqui há seis horas Seis horas E o quê? Ninguém virá por nós O meu filho precisa de mim Por favor, abra a porta Ela está certa Abra a porta Eu quero sair Por favor, te imploro Nós não sairemos despercebidos É uma decisão de todos Se ficarmos aqui, e basta Estamos saindo Abra a porta Senhor Se você for Todos nós vamos morrer Eles sabem que estamos aqui Se voltarmos, morremos Prédio for incendiado, nós morremos Se ficarmos aqui, nós morremos Abra essa droga de porta Agora Está bem, senhor Eu vou orar pelo senhor A merda com suas orações A merda começou com elas mesmo Vou morrer Ei! Ei, não se engane Vamos Eu não vou deixar a criança Corra Ei! Levanta as mãos Vamos! Você também Vai lá Eles não vão nos matar Precisam de nós vivos Tudo bem Ei! Calha a boca Câmbio Você não matou eles, não? Os levando aos outros Excelente Serão úteis para nós Nós os executaremos demonstrativamente E o mundo inteiro irá ver isso Entre Vai, anda! Vai, anda! Entre, entre Entra Não demore Quantos deles estão lá? Entre Vai Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Deita Deita Você também Deite Deite, eu disse Ah, Marius Onde está o nosso filho? Você não me conhece Mãos para trás Mãos, eu disse O que ela está fazendo aqui? Indiana, né? Não, 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 não Tá bom A gravação foi feita há quatro horas A detenção foi realizada por guardas e cidadãos irados Eu repulso aos dois terroristas Que sequestraram um carro da polícia O ataque da estação aparentemente foi realizado por eles Quem é o irmão Bull? Faça o que quiser comigo Eu não direi nada Você fez isso sobre as ordens do irmão Bull? Eu fiz Porque sou muçulmano Vocês infiéis nos roubaram Atribuem o que não é seu Vocês me pegaram Mas não o resto É o fim pra mim Mas eles vão conseguir Com certeza A oposição entre autoridades e terroristas Ainda continua em Mumbai Estamos vendo Que o Taj continua a queimar No momento não temos boas notícias A situação ainda está alarmante Aumenta o som Qual era o plano? Se mostrar Tudo ficará bem Aumenta o som Estão indo até eles Ou não Se o irmão decidiu queimar tudo Então precisamos queimar Esperem, esperem, por favor Esperem Não vá lá Eles vão atirar em todos Vão atirar Não vá lá Aqui, me sigam Me sigam Saia, saia Senhor, senhor Sou eu Arjun Meu Deus Vão, vão, rápido Por favor Tudo ficará bem Zara Quieto Desculpe, senhor Não havia outro lugar pra ir Eu encontrei todos Que consegui Bem, o que posso fazer? A babá não foi pega Assim que você sair, vá até a porta Ela está com nosso filho na dispensa Em frente ao quarto 415 415 Não, não Não, não precisa, não Deita, deita, deita Quieto, você está ouvindo? Quieto, chega Escutem, por favor, por favor, escutem O bebê nos entregará Escutem O hotel está em chamas E as forças da lei não conseguem lidar Temos que passar pelas escadas da emergência Até a cozinha E se eles nos encontrarem, o que acontecerá então? Só um segundo O hotel está em chamas Nós não temos outras opções Eles vão atirar em todo mundo Calem as bocas Então, não se estiquem muito E façam o menor barulho possível Se nos unirmos, vamos conseguir com isso Silêncio, tudo ficará bem Tudo ficará bem Senhor O prédio ainda está queimando Vamos falar com o representante da brigada de incêndio Não podemos apagar o fogo de fora Mas o prédio é grande Continuem para o que está Você não vai acreditar, mas estamos bem Estamos no Chamberlain É um clube fechado O que vocês estão fazendo? Pare agora O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estava falando Eles nos encontrarão Sim, liguei para fora Acabamos de descobrir Que os sobreviventes Estão escondidos Dentro do Chamberlain Agora Há mais de 100 pessoas lá O que vocês estão fazendo aí? Eles estão se escondendo No sexto andar Nós já checamos Rápido, vá lá Entendi, entendi Esses filhos da mãe Realmente estavam lá Estou ouvindo Sim, nós já estamos indo Sim, estou aqui Iram Sim Execute os reféns imediatamente O que? Execute os reféns Então Não precisamos deles mais? Não, não precisamos Entendi Senhor, por favor, não Eu tenho dinheiro Eu vou pagar Não, por favor Não Não Não! Eu te amo muito. Alá é grande, não há Deus exceto Ele. Alá é grande, não há Deus exceto Ele. Pare com isso. Pare de fingir. Cala a boca. Alá é grande, verdadeiro louvor a Ele. Bem, cale sua boca. Pare com isso. Verdadeiro amor a Ele. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Meu Deus, o que você está fazendo? Por que você não disse antes que você é muçulmana? Pare de fingir. Pare. Pare de rezar para Ele. Pare, pare, pare. Não, é um câmbio. O que há lá? Qual o problema? Eu não posso. Ela é muçulmana. Há uma muçulmana. De onde veio isso, Iram? De onde? Ela é infiel. Execute-a. Ela sabe a oração a Alá. Não pode matá-la. Eu não posso. Iram, ela está mentindo. Quais dúvidas podem existir? Iram, matá-la. Eu disse que chega. Mate a infiel. Mate. Mate. Dane-se. Iram? Iram? Deve-se. 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 Deixe-a. Desculpe. 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 Vamos, siga-me. Desculpe. 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 Olha aí. Está bem. Começamos. Abdullah, sai daí! Sai daí! A porta está empilhada. Vá, vá! Vá! Parem! Parem agora! Rashid, para trás! Vá, vá! Martins impensos! Aqui! Para lá não! Para cá! Não se esconda! Corra! 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 Saia! De volta! Corra! 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 Rápido, entrem! Entrem, entrem! Rápido, entrem! Me ajudem! Rápido, entrem! 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 A CIDADE NO BRASIL Durante três dias, as forças especiais indianas procuraram os doze locais dos atos terroristas, matando nove terroristas de dez. No entanto, o organizador paquistanês dos ataques terroristas permaneceu livre. Metade dos mortos no Taj foram os funcionários que ficaram no hotel para ajudar os hóspedes. 26 de novembro de 2008, em memória dos nossos hóspedes e funcionários. Algumas semanas depois, o chefe Oberoi reabriu um dos três restaurantes do Taj. Em 21 meses, o hotel retornou à sua beleza, intocada. Como sinal de agradecimento, os sobreviventes de todo o mundo se juntaram aos funcionários do hotel em uma cerimônia emocionante de reabertura. Até hoje, entre os funcionários do Taj, há muitos veteranos dessa batalha heróica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL